O Filhinho do Papai O Filhinho do Papai, Papai, Papai Ainda não passou do sete Mas já disse que vai ser Massagista de vedete O garoto é muito vivo Esse garoto promete Quem é que não queria ser Massagista de vedete O Filhinho do Papai, Papai, Papai Ainda não passou do sete Mas já disse que vai ser Massagista de vedete O garoto é muito vivo Esse garoto promete Quem é que não queria ser Massagista de vedete O Filhinho do Papai O Filhinho do Papai E não circuitou O garoto é muito vivo Esse garoto promete Quem é que não queria ser? Massagista de predeste O filhinho do papai, papai, papai Ainda não passou dos sete Mas já disse que vai ser Massagista de predeste Ainda não foi Ainda não foi Ainda não foi Obrigado.